Boa noite, pessoal! Eu sou o Hudson Moreira, apresentador aqui do Dicas do Brasil e hoje temos mais uma live muito especial com o ator Antônio Grassi. Então, sejam todos muito bem-vindos. Deixem suas perguntas para Antônio, quem quiser, né? Vamos esperar o pessoal chegar aí. Antônio também chegar. Antônio, que é ator, está com muito sucesso aí na série Bom Dia, Verônica, do Netflix, entre outros milhões de trabalhos que nós vamos falar aqui, né, gente? Além de tudo, ele é diretor-presidente do Instituto Inhotim. Então, tem muito assunto legal aqui para a gente bater papo. Deixa eu esperar o pessoal chegar. Olá, Lupessoa! Olá, Camiloca! Tudo bem? Antônio Grassi já chegou. Boa noite, já vou te convidar. Vamos conectar aqui. Boa noite! Opa, boa noite! Tudo bem? Tudo bem e você, Antônio? Tudo ótimo. Aqui, nessa vidinha de interior. Coisa boa! Bom, primeiro, quero muito te agradecer por aceitar o meu convite, para a gente bater um super papo hoje. Seja muito bem-vindo. Um prazer. Prazer estar aqui com vocês. A gente tem acompanhado aí todos os movimentos e, na verdade, essa alternativa que a gente descobriu aí durante a quarentena, né? Dessa forma de estar dialogando, estar se aproximando com as pessoas, tem sido incrível, né? Porque eu até comento que eu nunca imaginei que pudesse estar redescobrindo, encontrando tantas pessoas novas trancado em casa, porque, às vezes, até esses movimentos são surpreendentes, porque a gente está conhecendo pessoas de uma maneira que a gente não conheceria fora dessa condição que nós somos obrigados a ter aqui, né? Nessa quarentena. Isso aproxima muito, né? E, olha, eu já me identifico com você, porque além de gostar do seu trabalho, né? Sou ator e apresentador, então a gente, como referência, sem dúvida, você é um dos grandes atores. Obrigado. E você é mineiro, né? Sou mineiro também, de Belo Horizonte. Ah, é? Você é de BH? Sim, sou de BH. Olha! Tem as boas referências aí. Então, muito feliz de te receber aqui. Quero falar muito sobre trabalhos. Para começar, Antônio, quero saber como é que está sendo esse momento aí para você, não só no trabalho, mas também na vida pessoal, que esse momento de quarentena, né? Que a gente falou um pouco sobre isso. Acho que está sendo legal esse momento de aproximação, da gente usar esse momento para fazer o novo, né? Mas, claro, um momento triste dentro de tudo que a gente está vivendo. Como é que está sendo para você esse momento aí de quarentena, de trabalho, de ficar em casa, de aproveitar a família, de trabalhar à distância? Como é que está sendo isso tudo? Olha, para te dizer sinceramente, tem sido uma montanha russa. Uma montanha russa de sentimentos, né? De emoções várias. Cada momento a gente pensa uma coisa diferente, né? Sim. E, na verdade, quando isso tudo começou, a gente não tinha dimensão ainda de quanto tempo duraria, né? E acho que a gente continua não sabendo, porque essa coisa vai movendo de uma maneira que ninguém consegue ter um diagnóstico e nenhum prognóstico, né? Preciso sobre nada. A gente chuta o tempo inteiro, né? Sim. Então, na verdade, foi um momento, assim, de muitas descobertas, como eu estava te dizendo, essa descoberta da relação com as pessoas, né? Que a quarentena também nos trouxe. Foi um ponto que, eu diria, foi, talvez, o único, um dos poucos pontos positivos, também, de ficar sendo obrigado nessa história. É claro que tem outros diversos, né? Desde os mais cotidianos, por exemplo, o contato com a casa, né? Eu descobri comigo uma relação com a casa que eu não tinha antes, né? E foi ver que várias pessoas com quem eu me relaciono também têm o mesmo sentimento, né? Na verdade, a nossa casa foi sempre meio que o lugar que a gente se hospeda para ir trabalhar no dia seguinte, né? Esse aproveitar a casa, né? Ter o contato com a casa mais profundo, assim, foi uma descoberta que eu tive durante essa quarentena, né? Que a gente foi levado até isso, é claro que, é, desde as mínimas coisas, desde cozinhar no final de semana ou um jantar para os amigos, é uma coisa que a gente gosta de fazer e tal. Agora, cozinhar diariamente, lavar as louças, né? Lavar a cozinha, ajudar a manter a casa em pé, limpa, é um ofício que a gente foi se empenhar muito agora durante essa quarentena. E é óbvio que eu estou falando também de um lugar que é o lugar privilegiado, né? Que nós temos, que nós que temos uma casa para estar aqui, enfim, porque uma grande parte do povo brasileiro não tem isso, né? Sim, a grande realidade é muito difícil, né? É muito difícil. Você que, quero falar de várias coisas com você sobre cultura, porque você sempre nessa parte da gestão, né? Não só do ator, acho que também a inspiração vem daí, dessa coisa de não querer, acho que talvez ser pouco para você ser só ator. E aí você faz tanta coisa por fora que nos agrega. E aí, como você está vendo essa situação de nós artistas agora, porque, né? Tanta gente, sim, passando fome, viver, né? Muita gente com 600 reais é impossível, porque a grande parte, né? Dos artistas de teatro, de circo, até de shows, né? Não estão conseguindo trabalhar, né? A gente sabe disso. E também é um momento que a gente está valorizando muito, né? A equipe do audiovisual, porque muita gente que não dava valor agora, né? Está passando essa quarentena, assistindo filmes, séries, novelas, revendo também. Né? Pense seu olhar aí, porque tantos amigos artistas aí passando por esse momento. Bom, tem várias perguntas embutidas em uma só, né? Em uma só aí, né? Em primeiro lugar, assim, em relação à minha trajetória, né? A minha relação, na verdade, com a profissão, ela sempre se deu de uma forma não, digamos, exclusiva. Eu sempre, desde a minha formação no teatro em Minas Gerais, né? Eu sou de uma geração também que a gente começou a fazer teatro junto com vários outros movimentos, né? Eu era, eu comecei a fazer teatro quando eu era do movimento estudantil. Eu era estudante secundarista no Colégio Estadual Central, em Belo Horizonte, que era uma geração muito, digamos, politizada. A gente queria discutir várias coisas, né? Através do teatro. Não era só montar uma peça. Então, isso tudo, claro, que ficou, que contaminou, digamos assim, a minha carreira, né? E eu nunca tive uma carreira em que, em poucos momentos, eu tive uma relação exclusivamente com o ofício de ser ator, mas eu sempre estive misturado com a produção, com a viabilizar a produção, né? Fiz parte de uma geração também que era dos grupos chamados independentes naquele momento, que vieram ali junto com as Drubo Trostrombone no Rio de Janeiro, o pessoal do Vitor em São Paulo, vários outros exemplos que vinham da geração anterior à nossa, que era do Teatro Oficina, do Teatro de Arena, do Grupo Opinião, que eram, que veio daí esse movimento, digamos, mais cooperativado de produzir, né? Isso, claro, que nos, que contribuiu para a minha formação nesse sentido de não ser exclusivamente, estar no palco significa estar em todos os lugares da produção, entender a dinâmica da produção, né? Ser o dono do trabalho, entender, saber como é que ele era elaborado, né? E até na própria dramaturgia, é dessa geração também que veio muito a criação coletiva, onde o Asdrubo trouxe o trombone e eles criavam a sua dramaturgia. Os atores também eram dramaturgos, né? De uma certa forma, embora tivesse à frente ali o Hamilton Vaz Pereira, que era a cabeça da dramaturgia daquele grupo. Enfim, a partir daí eu comecei a me interessar e sempre me interessei muito em estar estudando, principalmente, políticas públicas para a área da cultura, né? Isso me levou, em determinado momento, a assumir alguns compromissos de até da gestão pública. Eu fui secretário de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, fui presidente do Teatro Municipal, depois fui presidente da Funarte, né? No Ministério da Cultura, junto com o Gilberto Gil, quando o Gil assumiu o Ministério, e ali também assumi a Funarte, e também me dedicando à programação internacional, que eu fiz muito também, né? E depois vindo para a presidência do Inhotim, que, para mim, foi um... surgiu num momento muito importante, assim, e também, para mim, foi um privilégio. Eu me senti muito honrado com o convite do Bernardo Passos, porque o Inhotim é uma... É um exemplo ímpar de excelência no mundo, né? Não só no Brasil, né? É o maior centro de arte contemporânea, esse é o aberto do mundo. Quem não conheceu, precisa... São o quê? São, acho que, 140 hectares, né? De... Nesse momento, nós temos 140 hectares abertos para visitação, mas tem muito mais coisa ainda a ser ampliada, né? Mas o 140 é muita coisa, né? E, ao mesmo tempo, ele é incrível, né? E ele junta uma experiência fantástica, que ele junta o Jardim Botânico, que o Inhotim é um Jardim Botânico, e com a arte contemporânea, né? Esse casamento, que a princípio parecia meio inviável, né? De juntar Jardim Botânico, com a arte contemporânea, e, ao mesmo tempo, outros projetos, né? Na área do educativo, dos projetos sociais dentro dessa região que o Inhotim está inserido. Então, a experiência do Inhotim é uma experiência muito ímpar. É uma experiência também onde a excelência, né? A qualidade do que é o Inhotim, ele também tem uma coisa que é uma discussão que eu vinha tendo já antes de vir pra cá, né? É como você chegar a ter projetos sociais, educativos, de grande penetração, sem abrir mão do princípio da excelência e da qualidade, né? O Inhotim tem isso, né? O Inhotim, ele tem uma programação, digamos assim, de extrema qualidade, né? Que não abre mão, digamos, da sua excelência e respeita a inteligência das pessoas, né? Então, você vê que as pessoas que estão ali interagem perfeitamente. Tem gente que vai ao Inhotim meio com o pé atrás com relação à arte contemporânea. São muitas pessoas que falam, ah, esse negócio de arte contemporânea não é muito minha praia e tal. Mas, quando chegam no Inhotim, começa a olhar de uma forma diferente ao ver aquela obra dentro daquele lugar, né? Então, esse casamento do ambiente, do paisagismo, né? Do Jardim Botânico, ele... Algumas obras do Inhotim, por exemplo, que você pode ter visto em outros lugares, em Bienais, tudo isso, quando você vê dentro do Inhotim, é diferente, né? Você chega com um outro olhar, né? É, eu já fui, sei lá, o Inhotim algumas vezes, né? Não posso contar certo, mas algumas, muitas vezes, assim, e sempre foram experiências diferentes. Engraçado, né? Além de levar pessoas diferentes pra conhecer, né? Por ser mineiro também, mesmo quando eu me mudei pra São Paulo, sempre falavam, gente, vocês precisam conhecer o Inhotim, porque é uma experiência muito diferente mesmo. Você saber que isso tá aqui em Minas é muito legal. É, e eu vou te confessar o seguinte, eu tô em Inhotim há sete anos. Sete anos já. Todo dia que eu chego no Inhotim, pra mim, é como se fosse... Tipo, tem uma surpresa. É surpreendente. Então, é inesgotável essa relação em que você chega num dia, num lugar, e você fala... Existem surpresas ainda pra mim nesse lugar, sabe? Então, cada lugar tem uma descoberta, até porque ele é muito grande, né? A relação. Cada dia você tem uma vivência diferente, assim. Quando eu cheguei no Inhotim, uma grande curiosidade que eu tinha, vendo a relação das pessoas com aquele lugar, era de documentar. Documentar as pessoas quando elas chegam. E as mesmas pessoas quando elas saem. Se você tirar uma fotografia ou registrar um vídeo da cara da pessoa, quando ela chega no Inhotim, com o seu estresse, com o desgaste, até porque a chegada no Inhotim não é tão simples, né? Não é um lugar que tá dentro do centro urbano, né? Tem dificuldades, né? Então, as pessoas, quando elas chegam, você fotografa a cara dela, e quando ela sai, parece que ela rejuvenesceu. A relação viva, ela transforma, né? E esse é mais uma coisa, assim, que pra mim é um atestado de que a arte e a cultura, elas transformam as pessoas, né? Transformam. A gente tá vendo isso aqui com essa pandemia, com essa quarentena, é que as pessoas hoje estão totalmente dependentes das atividades artísticas e culturais durante o seu cotidiano. Você tá aqui, isso que nós estamos fazendo aqui é cultural, né? É uma descoberta enorme, inclusive, pra nós todos. O livro, o vídeo, a música, o cinema, a série, enfim. E até o teatro, que a gente achava que seria impossível viver sem um contato presencial, ele tá sobrevivendo aí. Eu tô em vista aí, meus colegas do teatro, hoje eu tava ouvindo a Maria Padilha anunciando o espetáculo dela no teatro Petra Gold, o Paulo Betti fez lá, fez também na casa dele, né? Tem visto o Armazém, Companhia de Teatro, o Grupo Galpão, todo mundo, o Grupo Oficina, tá todo mundo se mexendo aí, né, nesses meios. Claro que muita gente fala que é essa dificuldade, né? Porque o teatro online, a gente precisa da aglomeração, o teatro, né, isso é essencial. Mas, nesse momento, acho que a gente precisa se virar e talvez até fique, né? Eu acho que o teatro online, as lives, tudo, a gente espera que isso passe logo. Acho que a internet veio pra ficar, né? Então, acho que essas coisas vão ficar, não vão tirar as outras coisas, mas a gente tem que lidar com o momento que a gente tá vivendo, né, Antônio? Exatamente. Eu acho também... É claro que nada disso vai substituir o contato presencial, né? Nós todos que somos do teatro, que trabalhamos nas atividades que a gente trabalha, nós vivemos de aglomeração. Eu sempre trabalhei pra ter muita aglomeração e agora a gente viu que... É verdade. Temos que andar na contramão disso. E agora, ao mesmo tempo, é claro que essa experiência não vai substituir, né? O teatro não será substituído por esse formato, mas, de qualquer maneira, veio pra ficar assim, porque a gente aprendeu com essa linguagem, né? Então, há muita... E até aqui no Inhotim, nós também tivemos essa experiência, né? Nós acabamos fazendo nas nossas redes sociais e aprimoramos esse trabalho de estar aqui. Criamos séries nas nossas redes sociais de bastidores, de várias coisas, né? Dentro desse projeto. E, claro, que isso também, para o Inhotim, foi um aprendizado que veio pra ficar. A gente vai ter um novo Inhotim incorporando toda essa experiência que a gente acumulou através disso, né? A gente está agora trabalhando na reabertura, nós vamos reabrir no dia 7 de novembro. Estamos construindo nossas lives aqui, né? Com várias surpresas para esse movimento. Teve uma live no Inhotim agora, né? Na sexta-feira, com o Nando Reis, dentro de um evento que a gente fez parceria ali no Inhotim. Agora a gente vai ter a reabertura no dia 7 homenageando o Hélio Itzica, que é o grande artista também do Inhotim, né? Com a participação do Macalé. O Macalé também vai fazer uma live direto do Inhotim, além de uma live comigo, conversando. Enfim, a nossa programação, quando ela voltar, ela estará ampliada. Ela vai vir, claro que, primeiramente, num formato mais reduzido, né? O Inhotim tem hoje uma lotação média estimada de 5 mil pessoas. Nós vamos fazer uma reabertura com 500 pessoas. E com todos os cuidados. Segurança, claro que nós ainda não podemos brincar com essa história que a gente não sabe o que é, né? E fizemos aqui vários protocolos para essa reabertura, com uma equipe de infectologistas, tudo isso. E tanto para a segurança do visitante, como também dos nossos colaboradores, né? Dos nossos funcionários. E para quem não sabe, né? Na verdade, vocês, infelizmente, mas há uma forma de se preparar. Essa é a terceira pandemia, né? Vamos dizer que vocês passam aí, né? Terceira pandemia. Eu sempre falo isso. Mas quando aconteceu as coisas em Brumadinho, da febre agora, e as pessoas também relacionaram muito Brumadinho, óbvio, né? Porque não tem como não relacionar a Inhotim. Mas da última vez, né? Quando foi essa devastação da última vez em Brumadinho, tanta coisa aconteceu e muita gente ligava isso. Será que lá em Inhotim também está lá dentro assim? Eu acho que vocês nem foram atingidos, né? Não assim. Não, fisicamente não. Fisicamente, é. Mas nós tivemos, na verdade, essa é a nossa terceira quarentena, né? Lá em 2018, nós tivemos a febre amarela aqui em Minas Gerais. E foi uma coisa maluca a febre amarela aqui. É porque as coisas vão acontecendo, cada ano vai tendo uma tragédia pior que a outra, a gente acaba não lembrando daquela lá de trás. A febre amarela foi terrível. A gente achou que seria... Não. Porque foi mesmo, foi trágico. Perdemos amigos, né? Aqui tinha um grande amigo nosso, compositor incrível, que estava dirigindo a Rádio Inconfidência, aqui em Belo Horizonte, o Flávio Henrique, grande compositor e tudo. Que está... É meu vizinho aqui em Casa Branca, onde eu moro. E ele tinha mudado para cá em um mês e teve febre amarela e morreu. E, naquele momento, nós fizemos... O Inhotinho saiu na frente, nós fizemos aquela providência da carteira de vacinação para os nossos visitantes, né? Com isso, obviamente, a nossa visitação caiu mais da metade, né? Porque, além das providências todas que você tem, que tomava, você tem também uma questão ali que é o medo das pessoas, né? Elas associam estar naquele lugar, num lugar contaminado, onde morre gente e tal. Então, nós vivemos ali a nossa primeira quarentena. A nossa segunda quarentena veio o ano passado com essa tragédia da barragem aqui de Córdo e do Feijão. E foi um... Todo mundo viu, né? E o Inhotinho não foi afetado fisicamente, mas, obviamente, nós fomos afetados por estarmos na região e Brumadinho é a casa do Inhotinho, né? Nós fechamos em respeito ao luto da população e da situação daquele momento, não tinha nem sentido estar aberto, né? E foi a nossa segunda quarentena durante aquela tragédia aqui da barragem. E esse ano, essa que é a maior... Que é uma quarentena... A maior quarentena, né? A maior quarentena. Universal, né? Que é uma pandemia, enfim, que contaminou todo mundo e tal. Então, é a nossa terceira, né? Sendo que... Claro que disso aí tem muito aprendizado, tem muita coisa que a gente tem que observar diante disso, mas é inegável que as atividades culturais foram logo as primeiras, né? A ter que fechar, né? E agora vão ser as últimas também a abrir, né? As vezes vão voltar, né? Essa aqui é o mais triste. É. Difícil. Agora, Antônio, eu recebi... Recebi muitas mensagens e eu acho que também... É... Todo mundo perguntando sobre a série Bom Dia, Verônica. Todo mundo. Eu acho que vocês entraram agora num... Num auge, graças a Deus. A série realmente é maravilhosa. É... Atores fantásticos, o roteiro maravilhoso. Inclusive, amanhã, temos uma live aqui com o Rafael. Ah, é? O Rafael vai estar com vocês? Que ótimo. Vai estar amanhã às 19 horas. E muita gente perguntando sobre a série quando te viram. Ah, pergunta pra eles sobre a série. E engraçado que, além de grandes talentos, direção, tudo, né? vocês vieram nessa onda agora também. Como é bom ter um bom produto na quarentena pra gente assistir, né? Porque, assim, é tão difícil ter... Infelizmente, a gente ainda vive isso no Brasil, né? Esse preconceito com trabalhos brasileiros, principalmente relacionado a séries, né? As pessoas têm um certo preconceito, né? E aí viralizou tanto. Vocês ainda estão viralizando. Mas acabou de estrear agora em outubro. E eu queria que você falasse um pouquinho do seu personagem, que é maravilhoso. Você está tão bem, o elenco inteiro. E é uma série maravilhosa. Espero que tenha a segunda temporada. Muita gente quer saber sobre esse trabalho aí. Na verdade, o Bom Dia, Verônica, né? Foi uma série que veio lá o ano passado, né? Quando a gente recebeu o convite. Na verdade, eu vou te confessar que a primeira coisa que me disseram quando me convidaram pra fazer o Bom Dia, Verônica, é que eu faria um personagem que se chamava Carvana. Quando eu... Eu ainda brinquei com esse nome em homenagem ao meu querido amigo Hugo Carvana e eu não quero nem ler o texto pra topar fazer. Porque é claro que já é um... De partida você já entra em campo com uma qualidade ter o Carvana, né? Fazer sua homenagem a ele. E aí, na verdade, assim, a experiência de fazer essa série foi uma experiência muito ímpar também. Porque, assim, eu não me lembro de ter tido nenhum clima durante a feitura desse projeto, sabe? Os bastidores, eles foram conduzidos de uma maneira tão legal. O elenco tinha um trabalho de, assim, tão unido, sabe? A gente teve muita química entre nós, né? Todos os núcleos envolvidos, né? O meu núcleo tinha um grupo muito legal com quem eu me dei muito bem, né? Com a Tainá, que faz a Verônica, com a Elisa Volpato, que faz a Anitta, com o Silvio Guidani, que faz lá o Nelson. Enfim, todo mundo ali daquele cenário da delegacia ali, nós tivemos uma relação, assim, incrível. Nós começamos a fazer a série por ela, pela delegacia, né? Que a série se passa em São Paulo, mas a grande parte dela foi filmada no Rio de Janeiro. Essa era uma dúvida que eu tinha, porque muitas, muitas closes, imagens separadas também são feitas de São Paulo, né? Das ruas, o tempo todo, mas em cenário a gente não sabe, né? Em fechado, então... Não, grande parte foi feita no Rio como se fosse em São Paulo, né? Então, a gente... Aquele cenário da delegacia era um prédio ao lado da Central do Brasil e no centro do Rio de Janeiro. É um prédio que estava meio abandonado, assim. E aí a cenografia fez aquele cenário que ficou incrível também. E nós tivemos essa relação que a gente fala muito sobre isso, no sentido de que o bom bastidor, isso aí é uma lição que a gente aprende sempre no teatro, né? Um bom bastidor, um bom camarim, como a gente fala, ou seja, quando você tem uma relação boa com as pessoas, já dá um percentual grande do resultado, né? E isso a gente teve. Claro que esse é um trabalho que é bem conduzido também pela direção, né? E aí o Zé Henrique Fonseca e a Isabel e o Rog, que são os três diretores, o Zé Henrique é o diretor geral, né? Dão esse suporte, né? Eles é que fazem com que esse clima aconteça, né? E isso foi muito legal, muito legal. E eu tive muito prazer de fazer. Eu fiz toda a minha parte no Rio de Janeiro e no final, na última semana, eu e a Tainá, a gente fez em São Paulo, a nossa parte. E isso foi no final. No final de tudo, a gente terminou uma semana lá em São Paulo, onde a gente acabou. Pra mim, foi uma grande surpresa também, porque, na verdade, esse ofício da teledramaturgia, das séries, mesmo das telenovelas, tudo isso, e do cinema também, ele não é... Quem domina não é o ator, né? Você faz e fica rezando para ter sido bom. Você não tem nenhuma certeza de nada. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente sabe o que vai acontecer. Tem, inclusive. E eu te confesso que a série me surpreendeu, porque, mesmo sabendo, mesmo tendo lido, obviamente, o do roteiro, tudo aquilo, eu não tinha ideia de como que ela era densa, como ela era tensa, e como que as coisas encadeavam ali. E, pra mim, foi uma surpresa. Quando eu ouço as pessoas dizendo que estão maratonando, que esse é o grande trunfo das séries, é você entrar e não conseguir parar, né? Eu também maratonei. Eu não consegui parar. Eu assisti os oito capítulos. Eu assisti em menos de dois dias e já pedindo. Gente, vamos para a segunda temporada. Vai demorar? Não, e eu te digo mais. Eu assisti com tudo que o espectador que não conhece a história sentia. Com atenção, acompanhando a história, me surpreendendo. até comigo, com o meu personagem, entendeu? E isso foi muito legal. Porque a série tem essa coisa, ela tem esse ritmo, ela é muito bem realizada. Ela tem um acabamento nela que é muito legal. E que, na verdade, nós, atores, não temos esse domínio, como eu estava falando, e eu não sabia. Para mim, o resultado foi surpreendente. E mais surpreendente ainda tem sido a receptividade, como as pessoas têm reagido. Eu conversava com algumas pessoas do elenco, mais com o Du, Moscóvis, que está maravilhoso no trabalho. Maravilhoso. E também a Tainá, que está incrível. A gente tem conversado mais em si. E a surpresa também é grande. A Tainá mesmo está surpresa. Caramba, como é que as pessoas estão gostando. A resposta está sendo muito positiva. E isso é muito legal. Eu tenho visto, acompanho muito, redes sociais, jornais, enfim, as notícias. E, realmente, os comentários são da série. No momento, vocês estão... Eu acho que também, claro, a plataforma do Netflix, mas é um conjunto. Porque existem outras séries brasileiras, legais, que a gente assiste e que elas não viralizam. Infelizmente. e essa, realmente, assim, os comentários... Essa está no... Ela está no top 10 da Netflix, das 10 mais vistas. Das 10 mais assistidas. E já está isso aí desde semana passada. E é incrível mesmo, porque estreou agora. Na verdade, estreou dia 1º de outubro. E isso que eu estava te falando é absolutamente verdadeiro. Eu até hoje me surpreendo. Eu estou até me preparando para ver mais uma vez. para ver com outro olhar. Repetir a experiência. Porque tem horas que você fala algumas coisas. É claro que nós, atores, você fica... Quando você vê a primeira vez, quando você está numa cena, você como ator, pelo menos, eu acho que o ator que não disser isso talvez esteja mentindo. Quando você tem vários atores numa cena, você só olha para você. Você tem que ver depois para você observar todo mundo junto. porque é claro que tem o olhar crítico que a gente tem, que às vezes é severo demais, que você observa coisas que as pessoas não estão observando. Agora, essa história, a trama é muito bem armada. Então, eu acho que isso é que resultou nessa qualidade toda que as pessoas estão enxergando do trabalho. porque a trama, existe uma trama ali que é muito forte. E é muito legal o seu personagem porque tem esse momento. Para quem não assistiu, gente, também não vou dar spoiler, vá assistir. Eu vi alguém que comentou aí já dando spoiler sobre o último capítulo, pelo amor de Deus. Está vendo? Não pode. Mas o seu personagem tem tudo isso, que você nos passa uma tranquilidade, depois a gente duvida de você, fala, esse cara vai aprontar. E depois a gente surpreende com outras coisas, não vou contar aqui. Então, isso mexe, mexe com quem está assistindo. Você fala, poxa, não estou acreditando. Não, isso vai mudar. O que instiga a gente é que é gostoso quando é bem feito. Mexe com a nossa cabeça, do imaginário. Mesmo você assistindo algo, está ali na sua frente, mas essa coisa da série policial envolve também muito machismo, maus tratos. Então, é um momento que a gente está vivendo isso tudo, principalmente com as redes sociais, onde todas as pessoas agora têm a voz, que isso é bom e ruim. Mas eu acho que tocou numa ferida muito forte ali do brasileiro, não só do brasileiro, porque a série passa em vários lugares, mas dizendo aqui do Brasil, de uma ferida muito próxima da gente. Eu acho que tem uma coisa legal nisso aí que você estava dizendo, inclusive, que é os personagens, os melhores personagens são aqueles que você tem camadas, você tem várias possibilidades dentro dele. E esse personagem é muito rico mesmo, porque ele tem uma relação afetiva com o personagem da Tainá, a Verônica, que ele era muito amigo do pai dela, que é um cara que tem uma história muito nebulosa, e ele adotou ela, ela é a protegida dele, ele tem um carinho por ela e tal. Tem detalhes aí, é como se fosse uma filha mesmo, a filha que ele não teve, porque não aparece a vida pessoal dele, a vida pessoal dele é ela. por isso tem momentos que ele fala vamos jantar, tipo pai e filha, a gente escolhe um restaurantezinho e tal. Ao mesmo tempo ele é um cara que já está na hora de querer largar aquilo, se aposentar, ficar numa boa, então ele não quer muito problema para a vida dele, ele quer terminar numa boa mesmo. E essa relação é uma relação que é muito dúbia, ela varia. Então, isso é muito legal do personagem, porque essa dubiedade faz ele ficar muito mais rico, mais humano. E eu gostei muito de fazer, gostei muito, a relação com as pessoas foi muito legal e eu achei que a série merecia mesmo estar tendo o sucesso que ela teve agora, embora a gente nunca saiba o que vai vir por aí quando a gente faz um trabalho como esse. É o começo, gente, para quem acabou de estrear e eu te digo como espectador, falando agora como espectador, que muita coisa não foi resolvida na minha cabeça sobre a série, porque a gente fala peraí, mas aquele detalhe ali não falaram, a série acabou, eu sei que a gente espera até a segunda, mas muita coisa ainda não foi explicada, então isso também é muito legal que ficam essas chaves, não entregaram tudo para a gente. É, isso aí é legal sim. e de coisas que você vai acompanhando num caminho de repente muda, de repente muda tudo, e aí você se surpreende demais com essa história. E eu acho que é muito legal esse lance, porque o que surpreende nisso que você estava dizendo, de que as pessoas, o Brasil é muito respeitado internacionalmente pela sua teledematurgia, pelas telenovelas, a gente é conhecido no mundo inteiro por esses trabalhos que a gente faz na televisão, tudo isso, mas é esse tipo de série, que principalmente é esse tipo da Netflix que passa em centenas de países, uma coisa assim louca ser lançada em 160 países. Ontem eu estava brincando aqui de ver a série, porque um amigo meu que estava vivendo nos Estados Unidos me mandou uma mensagem dizendo assim, você já se viu em inglês? Eu ia te perguntar isso agora, porque todo o convidado que temos aqui, eu pergunto, você já se viu dublado? Qual é a sensação? Porque deve ser muito estranho a pessoa te dublando de alguma outra forma, em outra língua, né, Liti? Eu já me vi em várias dessas telenovelas, já me vi em russo, já me vi em várias, mas agora na Netflix, nesse do Bom Dia, Verônica, ele me chamou a atenção disso, eu falei, então eu vou ver. E ontem eu entrei para ver com o áudio, em inglês e em espanhol, para ver o que era, para me ver fazendo. O espanhol, o espanhol achei estranho demais, assim, a voz do personagem parecia uma voz fora do meu diapasão ali na história. O americano eu gostei até, eu achei que tem um ritmo, tem uma coisa que encaixava ali, mas é até extraordinário você admirar o trabalho dos dubladores, porque também faz parte do nosso ofício, né? Eu já fiz dublagem também. Então, mas ontem eu tive a curiosidade de ver em outras línguas, que é uma experiência bem interessante mesmo, de acompanhar. muito nova, porque esse registro ali, mudado, a imagem tirando a voz, é um registro, é estranho, né? É diferente, vamos dizer. Não, e uma coisa que tem, que assim, o que eu estava dizendo é sobre a, essa história, né? Da relação desses personagens, assim, por que que é tão surpreendente nesse caso? é porque se trata de uma história onde a gente não está muito acostumado a ver na nossa própria língua, que é uma trama de thriller, né? De policial, de dinâmico, você está torcendo e deve surpreender. É um tipo de formato que a gente não vê muito na nossa teoria da maturgia. São poucas no Brasil, né? Geralmente, o americano tem isso direto, não acaba, né? as opções. Mas eu acho que... Não, foi muito legal também a gente ter conseguido fazer com que o lançamento acontecesse ainda nesse momento que está todo mundo querendo ver as coisas, né? Sim, muito. A gente quer consumir semanalmente, porque você acaba de consumir uma série, como você mesmo disse também, pô, eu maradonei em um, dois dias, como eu, né? Então, assim, você quer ver uma coisa nova. Se a coisa não pega, você vai para a próxima. E como filmes também, né? Eu gosto muito de ver filmes também que são menores, entre aspas, né? Porque tem séries maiores, menores, mas que te prendem naquele momento e te marcam ali. Eu tenho um pouco disso, por exemplo, quando eu terminei de ver a série, né? Eu geralmente não quero emendar no mesmo dia algo. Eu gosto de refletir sobre aquilo que eu vi se mexeu comigo para eu entender, para eu digerir, para ver o que mexe. E é legal, né? A gente ter essas sensações, assim, e aí entra muito essa parte da construção estrear agora também. Foi uma época muito especial, né? É, muito legal, sim. E isso que eu estou te dizendo é para você que eu estou ativizadeira. Para mim, foi surpreendente. Eu estou, assim, eu quero começar a maratonar a segunda vez para ver de novo. Você que, poxa, a gente está falando aqui de trabalho, você... Eu acredito que, né? Aquela coisa, você grava e entrega o seu trabalho ali e a gente não sabe quando vai lançar, às vezes demora um pouco, não depende mais, né? Você fez a sua parte, não depende mais de você. Você não apita, você não arbitra sobre nada, né? Nesse caso, né? Quer dizer, arbitra no seu trabalho e, óbvio, que o que você fez está ali, né? Marcado. É muito incrível você ver o trabalho dos atores, o trabalho do Du Moscov ser sensacional, da Camila Morgado, espetacular, da Tainá, incrível, né? Todos vocês mesmos. Tem uma atriz que eu nem conhecia que entra no terceiro episódio fazendo a irmã do personagem da Camila. Espetacular, que é uma atriz que eu nunca tinha trabalhado com ela. É incrível, sensacional. Eu também achei ela muito boa. É legal, né? Revelar esses novos talentos e também não ficar sempre as mesmas pessoas. Acho que deu uma misturada legal das participações das pessoas que são vítimas com coisas legais, assim, né? É, ali... As participações, mesmo as pequenas, elas são muito potentes, né? Ali Borges que faz, aquela moça que aparece lá do Boa Noite Cinderela. É incrível. Eu não posso dar spoiler aqui, mas é muito legal. Podemos só convidar, viu, gente? Todo mundo convidar para assistir. Dá muito orgulho, né? Dá muito orgulho de estar fazendo um trabalho com um trabalho como esse, né? É muito bom estar participando disso. Agora entrou aqui o meu grande amigo Adolfo Neto. Um beijo, Adolfo. Olá! Ó, vou deixar claro aqui para todo mundo que tem gente que está chegando agora, né? O povo vai entrando e saindo. Quem quiser depois assistir a nossa live, ela vai ficar salva no nosso GTV aqui do Arroba Dicas do Brasil, que ainda não segue. Amanhã, 19 horas, temos Rafael Montes, né? Que é o criador da série Bom Dia, Verônica. A gente vai bater um super papo. E voltando... Grande Rafael Montes. Oi? Grande, né? Grande, pois é. Grande talento. É, maravilhoso. E você tem trabalhos muito marcantes, né? Na TV, no teatro, em gestão, né? Como a gente disse. Eu queria saber se você já sofreu preconceito, por exemplo, por ser um ator que trabalha fazendo gestões culturais ou idealizando algumas coisas que não sejam como ator, porque as pessoas têm um certo movimento de você, você tem que ser uma coisa só, né? É. E que eu concordo, principalmente nesse momento agora, na minha idade, nesse ano que eu estou vivendo, a gente vai descobrindo novos talentos, novos modos até de se virar e também de tirar algo que nos deixa inquietos, né? Assim, senão a gente fica muito na mesma linha. Você já sofreu esse preconceito, assim? Porque são duas coisas ligadas, mas ao mesmo tempo as pessoas não conseguem ligar isso, né? Quem está de fora. Olha, eu acho que existe, sim. É inegável que existe. Porque existe uma expectativa e existe uma tendência das pessoas a quererem te enquadrar dentro de uma casinha, né? Nós atores, como a gente está normalmente ligado a uma coisa da indústria do entretenimento também, né? da diversão. Muitas vezes a gente é visto como sendo aquele cara do entretenimento, aquele cara da diversão, né? E que sobre ele não se tem uma expectativa da responsabilidade, do compromisso com uma gestão. Então, quem se mete em histórias como eu me meti na gestão pública e ocupando os cargos que eu ocupei e tudo isso, tem sempre por uma parcela das pessoas esse olhar, né? Esse olhar assim, ah, esse cara é um ator, né? Eu já ouvi o comentário dizendo assim, ah, mas ele é ator. O ator tem que ficar lá onde ele está mesmo e tem que ficar lá fazendo as novelas e não se meter em outras coisas, né? Quando você participa às vezes de reunião, como gestor, a gente vai ter várias situações, principalmente assim, de pessoas economistas, né? que aparecem e que acham que estão falando uma linguagem que você, como ator, que é um cara que está sempre destinado a cuidar do divertimento, não venha se meter com coisa séria, né? Então, esse é um sentimento preconceituoso que acontece mesmo e acho que existe isso sim. Ele existe também até num certo grau de uma certa proporção que existe no sentido contrário, que muitos nós atores também temos em relação às pessoas que ocupam cargos públicos, às gestores, quem usa terno e gravata, né? Existiu um preconceito em relação a isso? Então, quer dizer, tem aí uma via de mão dupla, a gente não pode também se fazer de vítima o tempo inteiro. Esse preconceito não existe só de lá pra cá, existe daqui pra lá também, né? É verdade. E eu acho que é muito importante que a gente possa também saber como linkar isso. E eu te digo que no meu caso especial, eu consegui muito fazer com que a minha experiência pudesse somar em relação a isso. E é inegável que, em vários aspectos, por exemplo, hoje eu sou diretor-presidente do Instituto Inhotim. É óbvio que o Inhotim é uma instituição artística da maior potência, além de ser um grande artista botânico e tal. E é claro que, para o Inhotim, ter um artista na sua direção é absolutamente compatível, digamos assim, e tenha um entendimento de um casamento. Mas eu fui presidente da Funarte, não necessariamente você precisa ser um artista para se preocupar um cargo na área cultural, mas no nosso caso teve isso. Teve o Gilberto Gil, quando foi ministro da Cultura. Existia um olhar meio, será que esse artista é capaz de ser um bom gestor? E a gente vê que sim, a gente tem que quebrar essa... Mas a sua pergunta sobre a questão do preconceito, eu não posso te negar que existe sim, que ele está presente. Ele é presente. Ele é presente. E é um equívoco, às vezes. Às vezes você deixa de avaliar uma pessoa pelo que ela faz e pelo que ela está fazendo de verdade por aquilo que você acha que ela é. E no nosso caso como ator, você tem, inclusive, o estigma até de personagens, personagens, de coisas que a gente faz. Mas eu te diria, se eu fizer um balanço hoje da minha carreira, tudo isso, eu gostei muito de poder ter equilibrado essas coisas. Para mim, foi muito importante em alguns momentos não ser exclusivamente um ator, ter incorporado, embora seja difícil às vezes equilibrar as duas coisas, mas de ter conseguido fazer uma carreira como gestor também, que eu consegui fazer, e acho que o meu saldo é positivo, assim como ator também, eu vejo que o meu saldo é positivo e acho que uma coisa acaba, nesse momento agora, meio que contaminando a outra. Ou seja, o fato de eu ter um trabalho, digamos assim, mais sólido, como gestor, estando aqui como diretor-presidente no INUTI e tal, também, por outro lado, me permite escolher melhor o trabalho que eu topo fazer. Eu não estou disponível para qualquer coisa o tempo todo. É claro que isso aí eu tenho, também sou privilegiado nesse sentido. Entendo que vários artistas, vários atores, colegas nossos, às vezes, têm que se enfiar em qualquer trabalho que aparece para sobreviver. Isso acontece na carreira. no meu caso, eu tive esse privilégio. Como dizia meu grande amigo Antônio Abujamra, nós somos fodidos privilegiados. Faz sentido. Mas isso é muito legal da gente também saber, independente de boas oportunidades, também saber para onde a gente conduz, não é, Antônio? Não só na carreira de ator, até por fora, como você disse, na gestão, nas suas escolhas, porque é o caminho que as pessoas te enxergam. Até para você poder escolher ou também as pessoas poderem te consultar para algo específico. E eu acho que a cultura, é isso que você disse, se contamina de uma forma ou de outra, dependente da posição. E é o que você busca, o que você leva. Por isso que quando eu comecei a nossa live, eu disse transborda cultura, porque tem muito disso. Não necessariamente quando você está gravando ou no palco, por fora, por trás também, você está levando isso tudo. E são poucas as pessoas que querem vestir essa camisa, de encarar. Porque tem um lado bom, mas tem isso, como a gente falou, do preconceito, do julgamento, da pessoa... Mas o que você está fazendo aí? Mas tem uma questão também que é importante nisso, é que você... Eu, por exemplo, se eu... Muitas vezes, fazendo novela, por exemplo, é um trabalho que te absorve muito tempo, novela normalmente é muito longo, se eu estou fazendo exclusivamente uma novela sem ter nenhuma atividade paralela que me alimente, seja ler um livro, ou seja, montar uma peça de teatro, ou seja, fazer um outro trabalho, eu me sinto muito pobre intelectualmente, entende? Respeito muito todos os meus colegas que se dedicam a exclusivamente fazer o seu trabalho como ator, mas não é o meu caso. eu me sinto assim, vai desidratando, eu me sinto também me alimentando com outras coisas, né? Durante o trabalho como ator, porque eu acho até que ele acaba resultando numa relação legal de você como ator, sabe? E isso aí é muito bom. Eu quero agradecer também, aqui eu estou vendo, me desculpem que a gente não dá para fazer todos os comentários do que falam por aqui, né? Mas quero agradecer aqui os elogios que estão aparecendo. Muita gente passando aqui e não deu para ler tudo, né, gente? Mas é porque as pessoas vão deixando, mas sempre recados muito carinhosos, te elogiando. Muito carinhosos, muito legal. Isso aí é muito bom. Isso aí é que dá força para a gente, isso aí faz valer a pena toda essa parada. Tem uma coisa assim que eu sempre brinco na história do cinema, é que o cinema, ele tem algumas coisas do folclore do cinema, que quem faz muito sabe o que é, é da gente poder, o cinema sempre a gente acorda muito cedo. Normalmente, eles te levam para a locação, você acorda quatro e meia da manhã, cinco horas da manhã para chegar em uma locação, muitas vezes você vai filmar de tarde, mas eles querem, eles te levam cedinho para lá, né? E aí, isso é uma relação muito coisa do cinema. Então, assim, quando vem um convite para um filme, ou mesmo essa série que foi o Bom Dia Verônica, a primeira coisa que você tem que se preparar é para acostumar a acordar muito cedo. E as diurnas começam sempre muito cedo. Eu lembro quando eu fiz o Carandiru, lá com o Ectobabenco, a gente ia para o Carandiru, que não era um ambiente muito agradável, né? A gente ia para lá quatro e meia da manhã, amanhã, já tomando café da manhã ali no pátio do presídio do Carandiru e depois de um certo tempo virava o cotidiano mesmo da gente ali, né? E esse, eu estou contando isso porque esse é um aspecto também muito legal do trabalho do ator, né? Como é que você vai incorporando vidas e jeito de ser durante a sua carreira, né? quantos ambientes que a gente vai transitando, né? Sem contar também que cada trabalho você cria uma família. Você está naquele trabalho e você cria um grupo. Uma nova pessoa, um novo ciclo, né? É. Isso é muito legal, né? Muito legal porque acaba que os atores nos trabalhos eles criam várias famílias ao longo da vida, né? E você vai solidificando amizades que ficam para o resto da vida, gente que você às vezes nem encontra, que você nem sabe o que é e que tem uma coisa meio mágica no trabalho do ator é que às vezes você encontra um ator que vai contracenar com você muito próximo durante um trabalho e que você nunca trabalhou com ele antes, você nunca viu aquela pessoa antes pessoalmente às vezes e no entanto parece que você teve a vida inteira com ela. Então essa é isso uma coisa muito legal, né? Isso é muito bacana de ver no trabalho e tal e estava dizendo também assim especialmente em relação ao Bom Dia Verão que foi o último trabalho que eu fiz eu acho que isso tem muito muito legal muito forte a nossa relação foi muito boa de todo mundo todo o elenco Alguém está comentando uma história que eu acabei me aventurando também numa experiência que foi agora sábado com o maestro Fábio Mequete que é o diretor artístico da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais ele me convidou para um trabalho e foi uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida é uma obra do Beethoven baseada num personagem que é o Egmont que são textos do Goethe e ele compôs essa obra para soprano e narrador ela foi construída para uma soprano e um narrador ele me fez esse convite e eu fiquei muito honrado pelo convite mas foi uma coisa louca eu nunca tinha feito isso o instrumento que você tem ali dentro da Orquestra Filarmônica é a fala é a palavra e aí eu fiz isso foi uma apresentação que alguém aqui está fazendo um comentário Vera de que achou maravilhoso foi sábado isso na Sala Minas Gerais esse esse concerto foi transmitido pela Rede Minas e está no no YouTube da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais é a a Maratona Beethoven e eu estou lá fazendo esse trabalho com uma soprano incrível Camila que é sensacional também um maestro que é ótimo que é regente da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais enfim foi um trabalho espetacular assim que me surpreendeu também porque eu nunca fiz isso nunca representei como uma contracenei como uma orquestra poxa muito legal essa experiência muito legal de abrir essas novas portas de estar sempre vivendo novas experiências positivas muito legal e a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais para você também que é mineiro é um grande orgulho para nós porque é muito potente o trabalho da orquestra e na verdade a gente está tendo a possibilidade de ter uma orquestra tocando junto nesse momento é também raro tem um exemplo assim os instrumentos de sopro na orquestra hoje pelos protocolos de saúde eles têm que ficar isolados por acrílico por causa do perdigoto ali os únicos músicos que não usam máscara obviamente são os de sopro não tem como é difícil não tem como é impossível tem que ter essa medida de segurança mas é uma eu agradeço a dica aqui que a Vera acabou de dar porque está aí no youtube vale a pena assistir foi uma experiência que eu vivi agora no sábado com a orquestra filarmônica quer dizer acaba que deu tempo de fazer muita coisa na minha carreira nesses últimos tempos agora e ter ainda a sorte de ver o Bom Dia Verônica sendo lançado e preparar agora o Inhotim para ser reaberto no dia 7 de novembro muita coisa boa muita coisa legal eu quero o nosso tempo voou quero muito te agradecer poxa passou um ano do nosso tempo mas eu quero te dizer Antônio primeiro que as portas aqui do Dicas do Brasil estão abertas foi um prazer quando você quiser enfim falar dos seus trabalhos inclusive de Iotim porque para mim é uma referência temos essa linha dos mineiros então muito especial espero poder visitar em breve lá de volta quem sabe a gente até mostra aqui também vai ser muito legal então o que você quiser me manda que essa tem vindo quero muito te agradecer agradecer todo que deixou mensagens muito legais para a gente gente a nossa live vai ficar salva no IGTV arroba dicas do Brasil quem não serve aqui no Instagram e agradecer a você mais uma vez espero que a gente possa fazer outras lives em breve se encontrar pessoalmente e aproveita aí para deixar o convite para ver a série e também para quem mandou mensagem para você que muita gente mandando muita coisa boa pois é quero agradecer o carinho de todo mundo que passou por aqui também a gente não para muito para olhar os comentários mas eu vi que muita gente aqui está mandando uma vibração positiva para nós um prazer enorme falar contigo convidar vocês para a partir do dia 7 de novembro a gente se encontrar presencialmente obviamente com máscara com álcool gel com distanciamento mas a gente poder se ver lá no Inhotim a partir do dia 7 de novembro grande prazer muito obrigado estamos juntos eu que agradeço espero que a gente fale muito em breve nos aguarde no Inhotim que vamos sim tá bom beijão querido tenha uma ótima noite e a gente se fala um abraço até mais até mais até mais até mais quero muito agradecer todo mundo que participou inclusive o Antônio obrigado pelo carinho de todo mundo se você ainda não segue arroba dicas do Brasil Oficial amanhã teremos uma live às 19 horas com o criador da série Bom Dia Verônica Rafael Montes e eu espero você ok? até mais obrigado a todo mundo tenha uma boa noite e eu vou te dar uma boa noite e eu vou te dar uma boa noite